Hoje, temos a grata satisfação de ter conosco o doutor Leonardo de Frias Barbosa, filho do nosso querido companheiro Jorge de Frias, aqui presente nesta reunião, doutor em economia regional, mestrado em economia, MBA em gestão pública, pós-graduado em análise de sistemas e graduado em contabilidade, servidor da Codevasp, companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e Parraíba, desde 2000, atualmente lotado no grupo de trabalho Rota da Fruticultura, diretoria de revitalização e sustentabilidade socioambiental. O doutor Leonardo vai nos aquinhoar, microagricultura na rede. Leonardo, a palavra está com você, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui, fico exogeado com o convite feito por vocês e para mim é um prazer que eu vou apresentar o meu trabalho, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu estudei, é um tema que eu estudei e nada mais é do que a aplicação direta da economia, economia regional na RIDDF. Bem, o que é esse projeto Rota das Frutas? Rota das Frutas faz parte de um programa do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo trazer o fomento, o desenvolvimento de várias atividades que são nativas, culturais de cada região. E o Brasil tem por primazia, vamos dizer assim, a produção de frutas. Não só a produção de frutas, mas quando se trata de desenvolvimento econômico regional, a gente pode falar, maestria, que as frutas, a fruticultura é um tema de desenvolvimento prioritário para o desenvolvimento da economia regional. Bem, o que é a Rota das Frutas? É uma política pública, microeconômica, desenvolvida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e executada pela Cudebás. Cudebás, a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, iniciou com o Vale de São Francisco, ela foi expandindo sua atuação com base em infraestrutura hídrica de irrigação. Deu tão certo, a ideia tão dinâmica que hoje a gente atua em mais de 38% do território nacional. A gente começou alterando o nome, começou com Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, Itapecuru, Mearei, Aravaia, Tocantins, aí chegou o momento, não dá, parou-se, né, essa alteração de nomenclatura e ficou só com o devácio, né. Bem, como eu tinha falado, a Rota da Fruticultura, ela faz parte de um programa do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, né, é uma das rotas que tem, se tem a rota do leite, rota do mel, rota do pescado, né. Mas, por que que essa rota da fruticultura se diferenciou e se destacou? Justamente por causa do pensamento econômico. Antes de ser desenvolvida qualquer atividade econômica, é importante que você tenha uma forma de manter, de trazer sustentabilidade. Ou seja, não adianta nada se desenvolver uma política pública maravilhosa e depois que o Estado saiu, essa política pública vira fumaça, né. Ou seja, a gente trouxe uma maturidade mercadológica para a cabeça simples do produtor. O produtor, por si só, ele tem a primazia de produzir coisas com qualidade. Mas o que faz ele sobreviver é a venda do produto, é a recepção do mercado. E por que a RIDIA? A região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, ela faz um anel de suporte ao terceiro mercado consumidor hoje do Brasil. E o terceiro, um dos maiores PIBs do Brasil. Ou seja, aqui na região centro-oeste, você tem uma grande demanda de produtos, uma capacidade de pagamento muito grande. E a maioria dos produtos, das frutas, da parte de alimentação hoje, vem de fora. Por que não trazer essa produção para cá? Porque aqui tem características geográficas, características do solo que você pode produzir com muita qualidade, mas desde que tenha a orientação, assistência técnica, a infraestrutura de irrigação. Se você tiver todos esses aspectos para trazer o desenvolvimento para esse tipo de produtor, para essas produturas, você tem um desenvolvimento muito grande. E essa foi a ideia principal e diferencial da rota da fruticultura, rota das frutas. Ou seja, a gente juntou entes governamentais e não governamentais, que cada um tinha a sua parte contributiva, sua contribuição. No caso, a Embrapa, com a capacidade genética de trazer mudas de qualidade. A Conab, com a parte de comercialização no início. A gente hoje tem a cooperação também da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais. A EMATER também. Ou seja, cada um desses entes tem a sua responsabilidade e sua característica, sua qualidade principal. O que a Condevás fez, a rota da fruticultura fez? A gente juntou a qualidade de cada um desses órgãos e juntou um projeto bacana. Um projeto que faz com que o produtor tenha dignidade, tenha uma renda, uma qualidade de vida. Isso faz com que ele tenha a mesma qualidade de vida que o campo de uma pessoa da cidade. Ou seja, com a renda da fruticultura, vou passar alguns exemplos para vocês. Você, um hectare, um pequeno hectare de terra, você consegue ter, de açaí ou de mertinho, você consegue ter a mesma renda do que 30 hectares, 35 hectares de soja, por exemplo. E você tem uma renda muito boa para uma família de 4, 5 pessoas. No final, eu vou passar esses dados econômicos. Bem, já falei demais da rota da fruticultura, de onde que ela veio. O objetivo da rota da fruticultura é justamente trazer o desenvolvimento econômico, suprir as demandas do mercado de Brasília e ter uma, vamos dizer assim, um intercâmbio. Esse grande mercado consumidor passa recursos para obter frutos. E aí, você tem uma sinergia interessante, que você passa a ter um fluxo de desenvolvimento dentro da Rede Dev. Aqui é a parte da região de atuação da rota da fruticultura, a Rede Dev. Ela tem 29 municípios do estado de Goiás, tem 3 municípios de Minas Gerais. A área dela equivale ao estado de Pernambuco e do estado de Santa Catarina. Você tem características de clima e solos excelentes para a produção. Isso aqui precisa dar mão em tecnologia para que seja produzido com qualidade e com quantidade. Bem, o que a gente fez? Qual é o papel? Você, nessa moldura do Distrito Federal, você tem vários programas de assentamento, pequenos produtores, e essas pessoas não tinham uma atividade econômica. Eles tinham desenvolvimento para autossubsistência, né? O plantar de um homem de óleo, coisa para o consumo próprio. Assim, além disso, eles precisavam de ter uma renda, um valor a mais. O que a gente fez? A gente fez um estudo do mercado para selecionar algumas frutas, alguns produtos que têm uma grande demanda do mercado consumidor e que possam suprir e possam ser produzidos em grande quantidade e em qualidade para chegar até a exportação. Ou seja, o nosso foco de desenvolvimento são os produtores de frutas, os frigoristas, indústrias e embalagens, mercados, varejistas, cooperativas, principalmente cooperativas e associações. Primeiro, a gente identificou os problemas, as causas e as soluções. foram feitas mobilizações para a gente pegar esses problemas e resolver esses problemas e fazer com que esses produtores alcançassem o mercado consumidor como produtos de qualidade, tecnologia, com condições de concorrência nesse mercado. Chega até o mercado de exportação. As entidades parceiras, eu já tinha até citado, né? O objetivo principal é justamente trazer a riqueza para o campo, e aí a mentalidade divertida. A soja, você pode guardar ela um bom tempo. A fruta, não. Ela tem um shelf life pequeno. Ou seja, você tem que produzir já com a compra garantida. Ou seja, o tempo de você dar colheita até chegar à prateleira do supermercado é muito curto. Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer porque as pessoas que estão comprando os mercados tenham um contrato ou uma relação comercial com os produtores direto para que não haja desperdício, não haja perda de qualidade para chegar à glândula do supermercado. E para isso a gente desenvolveu uma metodologia. Primeiro, essa metodologia, o pequeno produtor não tem capacidade sozinho de chegar ao mercado. O que a gente fez? Nós, como entidade pública, a gente não pode chegar para uma pessoa física e só ela toma esses benefícios. O que a gente fez? A gente passou para as cooperativas, porque as cooperativas elas reúnem vários produtores e com essa reunião a gente consegue ter escala de qualidade para chegar ao mercado. Por isso, o pequeno produtor ele ganha poder nessa negociação. Ele não perde tanto. Por isso a importância das cooperativas, no sentido de cooperar a coisa. E isso daí tanto no benefício quanto nas despesas também. Se você comprar um pequeno produtor para comprar um insumo, ele não tem poder de negociação. Agora, quando você vai comprar para vários produtores de utilização, para pequenos produtores, já tem uma capacidade de negociação muito grande. Bem, por que a gente escolheu, a princípio, as berries, que são as frutas vermelhas? Estudo do mercado. Hoje o mercado de açaí cresce mais de 16% ao ano. E com relação ao açaí, foi escolhido também porque a gente tem uma responsabilidade social e econômica muito grande. A partir do momento que você tem um consumo muito grande, o pessoal lá do Pará, as famílias, os ciberinhos do Pará, eles vão deixar de se alimentar para vender aquele açaí. Ou seja, a gente tem que trazer essa produção para cá para deixar com que eles tenham a segurança alimentar deles. E esses produtos, as berries, têm um valor agregado muito grande. A gente está trabalhando principalmente com o hirtilo, que é com o berry, e com o açaí, a princípio. Tem algumas propriedades que a gente já está trabalhando com a morra gigante, com a famesa, mas assim, a princípio, a gente está estabelecendo uma relação, uma cadeia de cooperação apenas para convertir o açaí. E as outras aproveitam essa cadeia produtiva, essa cadeia de logística, como caramba. Fica fácil de você produz o açaí, você fazer um consórcio produtivo, por exemplo, com barulho, e fazer uma agrofloresta e aproveitar essa mesma logística para fazer o seu aumento da produção. E com isso você ganha competitividade, porque você reduz o custo e aumenta a sua renda. Vamos dizer assim, por isso foi escolhido o mirtilo e açaí. São os motivos desse trem de desenvolvimento. Junto com todo esse processo, a gente tem um desenvolvimento de promoção e marketing, para que você ganhe a confiabilidade do mercado consumidor. Hoje, se vocês forem ao mercado, ao macro, aqueles atacadores, você compra a bandejinha de mirtilo que vem do Chile, da Argentina e do Peru. Do Chile tem uma qualidade boa. Agora, da Argentina e do Peru, você já recebe aquele mirtilo pequenininho, amassadinho. Quando você pega uma bandeja de mirtilo produzida, que tem esse emblema aqui atrás da rota da futicultura, você vai ver um mirtilo grande, gostoso, saboroso. Esse sabor vem do sol do cerrado, do clima do cerrado. Assim, a partir desse momento que o consumidor tem contato com esse mirtilo daqui, ele vai dar preferência e vai pagar um pouco mais pelo mirtilo do cerrado, vamos dizer assim, da rede. Por isso que é interessante fazer essa promoção em marketing. Bem, comercialização. A gente se preocupa com a comercialização da seguinte maneira. Vai ter pequenas unidades de pré-processamento próximas às propriedades que produzem açaí, com mirtilo, eles vão receber essa produção, vão fazer o pré-processamento, no caso do açaí. Lá no Pará, na Amazônia, você não tem problema de logística tão grande. Por quê? Lá a estrada não tem buraco, você pega aqueles cestos e faz o transporte para o rio. Ele não tem aquela batida, vamos dizer. Aqui você tem que ter esse pré-processamento próximo das propriedades, fazer o congelamento da culpa e para depois passar. Ou seja, tudo isso pensando na qualidade para chegar ao mercado. Você tem aí uma primeira fase que é o pré-processamento, depois volta para uma grande central comercializadora que já está sendo elaborada. Para quê? Para que essa central comercializadora receba os pedidos do mercado, prepare esses produtos para ser levados de acordo com as demandas trazidas. Ou seja, com isso a gente consegue atender o mercado da RIT, mercado nacional, e no final, daqui a um tempo, a estimativa que alcance a concorrência pelo diferencial de sabor, de qualidade, para o mercado internacional. Bem, o que eu falei mais ou menos é... Essa daqui é a logística, é todo o mapa dos procedimentos. Você tem centralizado uma integradora, você tem a produção, você tem o material genético de grande qualidade, produzido pelo Embrapa, certificado pelo Embrapa. Você tem assistência técnica das ematérias, tanto Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, o SENAR também tem algumas agências, você tem a cooperação das cooperativas, você organiza esse processo produtivo, você mantém a qualidade desse produto. Para quê? Para que você tenha um produto excelente para chegar no mercado a ponto de você fazer uma concorrência e ganhar essa concorrência pelo diferencial. A fruta brasileira tem uma aceitabilidade muito grande por causa do diferencial. O sabor da fruta brasileira é muito diferente, por exemplo, para a manga que vem do México, a uva do Vale do São Francisco, é uma coisa maravilhosa. Toda uva sem caroço que você consome no supermercado tem origem do Vale do São Francisco. Ela tem sabor diferenciado, por quê? Ela fica no paralelo 8 de uma área de grande insolação. O brix, o brix da fruta, que é o doce, o açúcar da fruta, ela é influenciada diretamente pela insolação. Bem, como eu tinha falado de maneira rápida, eu falei do desenvolvimento dos bens surdos, dos melhores acessórios para a produção. E assim, uma coisa que eu deixei de falar, mas é importante falar, é com relação à organização das cooperativas. A gente tem a cultura no Brasil, infelizmente, do pessoal querer ser aproveitado, mais fraco, do pequeno produtor. Com relação a isso, para que a gente pudesse dar uma confiança, uma segurança maior para o pequeno produtor, a gente passou a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, para que eles organizassem cada cooperativa, para que essa cooperativa tenha a responsabilidade proporcional para cada produtor, proporcional à sua produção, e também os benefícios proporcionais a essa participação que ele tem. Ou seja, por um lado, o pequeno produtor, ele tem a segurança de estar em uma cooperativa, que está sendo gerida, está sendo administrada, está sendo controlada por uma grande entidade, em uma entidade nacional, e assim ele vai se cooperar, vai se associar a essa cooperativa, sem medo de ter prejuízo por isso. Bem, ações de campo. Primeiro, a gente foi, disputou os produtores, depois a gente fez a implantação, compramos algumas mudas, a gente faz a distribuição de mudas, com o compromisso desses pequenos produtores repassarem essas mudas, a partir do momento que iniciarem a sua produção. A gente tem constantes visitas técnicas, a parte de assistência técnica faz parte do nosso programa. E aí, visando a qualidade e a recepção do mercado, a gente planejou uma central comercializadora. O que essa central comercializadora vai fazer? Ela vai se preocupar com tudo, com o packing house, ela vai receber a fruta, ou vai botar no pacote, de acordo com o pedido do seu comprador. E aí, o que acontece? Com tudo isso, o produtor vai se preocupar em produzir, somente em produzir, vai ter a certeza de ter a renda, e aí, a parte da comercialização, a gente vai deixar, vai minimizar ao máximo a questão do atravessador, que explora tanto um quanto outro, tanto o mercado, quanto o produtor. e aí, é um trabalho cíclico, que traz benefícios para ambas as partes, e o maior beneficiário que entra. Somos nós. Eu, você, os consumidores, que a gente vai ter uma fruta de excelente qualidade, com um custo menor, podendo ajudar a essas, o desenvolvimento econômico da rede, da EF, e, quiçá, de outros locais do Brasil. Bem, estimativa de impacto. Até agora, eu só falei de pequenos produtores, mas, a partir do momento que o pequeno produtor, ele se organiza em cooperativas, você ganha escala. Falei isso, eu estou sendo repetitivo agora, mas para trazer ênfase, a relação econômica da coisa. Bem, até 2030, a gente tem a perspectiva de estar produzindo, já está plantado, produzindo 1.250 propriedades, cada uma propriedade por 1.000 hectares. Cada hectare, você consegue produzir 25.000 quilos de um mirtilo, no caso do mirtilo. Com isso, você tem totalizado 31.250 toneladas. O valor bruto hoje do mirtilo, eu coloquei um preço prudente, baixo, eu coloquei 30 reais o quilo do mirtilo, pago ao produtor. Com isso tudo, você vai ter uma receita anual de R$ 937 milhões, R$ 937,5 milhões de reais. Ou seja, você tem um ciclo de desenvolvimento, você pode falar aí de captação, de arrecadação dos tributos, e aí entra aquela questão que eu tinha falado para a Valéria, que seria a cereja do bolo. O mirtilo é uma fruta que é resistente, é uma fruta rústica, mas ela é ao mesmo tempo delicada. Aí traz a personalidade da mulher. A mulher é forte, ela é valente, ela é brigona, mas ela é delicada. E para você colher o mirtilo, você precisa das mãos delicadas e sensíveis na mulher. Senão, chega um homem bruto, ela pega a fruta, se traçalha, ela não vai ter a qualidade para chegar aos pernados, às grôndolas. Com isso, cada hectare de mirtilo, você tem a geração de cinco empregos. Com essa totalidade, eu estou sendo bem prudente nesses números, eu estou colocando menos propriedades do que a gente vai chegar. Com essas 1.250 propriedades, a gente vai ter cinco empregos, propriedade resultando de novos empregos, 31.500 novos empregos. Isso com relação ao mirtilo. Bem, com relação ao açaí. O açaí é muito mais rústico, foi desenvolvido, foi desenvolvido, para lembrar, uma variedade, que é o BRS Paidegua. Você tem o BRS Pará, que ele demora muito tempo para produzir, ele é muito alto. Eu fui desenvolver o BRS Paidegua, ele tem uma produtividade maior, porque ele tem mais carne e um caroço menor. Ele não cresce tanto, ou seja, facilita o manejo na propriedade. E o melhor de tudo, ele é mais rápido, ele inicia a produzir mais rapidamente. Enquanto o Jussara, o BRS Pará, ele demora aí sete, oito anos, dez anos para começar a produzir. Esse açaí que tem aqui, que é o BRS Paidegua, que foi desenvolvido para o Cerrado, ele começa a produzir em dois anos e meio. E aí você tem uma produtividade maior. Bem, a estimativa do impacto até 2030, a gente pretende passar essa 22.514 proprietários, cada um com um hectare. Só que o negócio tem um tão certo que a maioria desses produtores, eles têm a iniciativa de aproveitar a assistência técnica, aproveitar a infraestrutura e a maioria deles, por conta própria, já estão produzindo mais de um hectare. Ou seja, de novo, esses números que estão aqui são muito tímidos, são muito prudentes. Eu vou falar dessa forma para ele trazer uma expectativa muito maior do que a gente realmente vai ter. Ou seja, esses números são prudentes. A estimativa é que esses números ultrapassam essa estimativa. Bem, 22.514 propriedades, cada uma delas produzindo um hectare. Você tem a produtividade total de 180.1 toneladas. Só que o açaí você precisa de bater ele para separar a carne do caroço. Normalmente é 15%. A produtividade 27.1 toneladas e você tem um açaí hoje em torno de 60 reais o quilo da polpa processada para repassar. O açaí que a gente compra no supermercado ele é vamos dizer 20% é açaí e o restante é complemento. É polpa de banana, polpa de morango, outros aditivos. ou seja, você tem uma produtividade maior, você tem um rendimento maior do que isso que eu estou mostrando para vocês. Com isso você tem o preço da polpa 60 reais com 22.514 hectares você tem a renda de 1.6 bilhões de reais no ano. E por ser mais rústico o açaí ele dá menos emprego ele traz menos novos empregos do que o Merti. Ele tem a expectativa de produzir três novos empregos. Com isso você na região da rede DF você vai ter 67.542 empregos estimados para isso. Para toda essa produtividade. Bem agradecer a todos desculpa se eu falei demais e eu deixo meu contato aqui para vocês que assim são muitos detalhes que eu não me aprofundei muito senão a gente ia passar aqui dois dias três dias mas é muito bacana você aproveitar a riqueza natural que o Brasil tem que o Cerrado tem a riqueza cultural das pessoas que aqui vivem valorizar essas pessoas trazer uma renda para que essas pessoas possam ter o mesmo conforto que uma pessoa de cidade grande tem comparando com a produção de soja você tem 10 mil hectares para uma agricultura mecanizada que você vai empregar 10 pessoas na agricultura você traz dignidade por um hectare você emprega uma família inteira 5 pessoas que já tem dignidade e aí você vai evitar vários problemas sociais que todo mundo sabe quais são que aí se a gente começar a falar desses problemas vai ser mais uma tarde bem agradeço muito fiquei muito lisonjeado com o convite do Chico da Valéria quero agradecer a atenção de todos e estou à disposição para novas dúvidas que irão surgir e assim os canais estão abertos eu fico à disposição muito obrigado a pergunta é Leonardo você cita aí agora no trecho da sua palestra você cita área você cita tonelada de fruta recolhida e você cita reais bilhões de reais de resultado disso a pergunta é esses números são atuais isso ocorre hoje ou é projeção do trabalho que vocês estão fazendo para um futuro próximo perfeito olha só esses números eu tenho um artigo escrito que inclusive quem solicitou foi a Anglo-América que é uma subsidiária da Vale do Rio Doce eles estão fazendo um trabalho de revitalização da área degradada da mineração como um todo por isso eu tive que ser muito prudente em buscar essas informações todas essas informações eu tenho a origem delas tem associação brasileira de fruticultores tem a própria Conab que eu busquei algumas informações tem o próprio site do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do IPEA também todas essas informações eu tive cuidado até mesmo por causa do doutorado você pega essa mania de tudo que você fala você tem que ter a fundamentação e comprovar a origem isso daí é se você quiser eu passo até esse artigo que consta toda na referência bibliográfica a origem dessas informações e são informações atuais até 2023 eu te passo isso e eu por outro lado também enfatizo fui muito prudente em colocar valores ou seja o valor do açaí hoje é muito alto porque tem uma escassez muito grande eu coloquei ali o valor do quilo por 60 reais hoje você tem comercialização dele por 100 120 150 reais o quilo porque um quilo de pouco de açaí vira vários vários quilos do açaí processado primeiro parabenizar o Leonardo acho que legal conhecer mais de perto a base que fomentou o projeto da roda da fruticultura e muito mais do que fazer perguntas eu queria sinalizar acho que existem coisas o Gilmar sabe a gente tem apoio da FAPDF o Gilmar está lá dentro o trabalho de monitoramento dessas iniciativas sabe o que está acontecendo na produção na comercialização a gente está com experiência usando jovens são cerca de 35 jovens com bolsas que a FAPDF está pagando mas a gente poderia pensar em expandir isso é uma maneira de incluir os jovens nessas atividades usando tecnologia usando whatsapp usando internet é uma porta diferente para trazer os jovens para o campo então fica aí essa sinalização para a gente pensar numa estratégia de monitoramento territorial com jovens numa perspectiva de envolvê-los mais nessas iniciativas Mário parece que você estava escondido aqui na sala escutando as nossas reuniões da semana inteira qual é a nossa grande dificuldade a gente está fazendo um mutirão para fazer todo o georreferenciamento a gente tem alguns profissionais que trabalham com a gente a gente tem o pessoal da Imater DF mas quando a gente fala o pessoal a equipe mas são três pessoas do Instituto Salles e mais uns quatro da Imater DF que estão nos auxiliando nesse processo sem contar a questão da assistência técnica a gente procura passar assistência técnica de primeira para cada um dos produtores só que são muitos produtores para poucos técnicos a gente está fazendo a capacitação desses técnicos a gente pegou alguns técnicos mandou para parar que tem um senhor da Embrapa que é o Papa o criador da BRS Pai Débora só que vocês apareceram com a solução para um problema para a gente eu convido você convoco você para uma reunião aqui com a coordenação da Rota para que a gente possa estabelecer até uma coisa de cooperação técnica a gente está fazendo isso como tinha falado com a Angra América que eles viram um projeto muito bom você vai dar dignidade vai revitalizar uma área que está sendo degradada você vai dar atividade econômica para as pessoas para se manterem no local onde elas nasceram que eles gostaram e eles vão entrar com recurso também para isso mas aí assim vocês têm a mão de obra que é jovem que pode ir a campo a gente tem uma van aqui tem toda uma infraestrutura mas não tem gente isso às vezes é difícil eu fiquei feliz você manda uma mensagem para mim a gente coloca na agenda aqui e bacana para o jovem também que ele está estudando ali ver o livro ver o filme mas a partir do momento que o jovem chega e vê esse açaí que eu estava ajudando ver no mercado ver aquela caixinha de mertilho caramba meu trabalho está servindo para alguma coisa está tendo prática mas obrigado está feito o compromisso vamos marcar essa reunião obrigado Leonardo parabéns maravilhosa a sua palestra o seu ensinamento para a gente e parabéns para o papai também o Jorge maravilhoso obrigado obrigado então no nosso grupo além desses três eu Tânia e o Bento apareceu também o Milton que é um grande conhecedor da área também e a Tânia também deu uma aula para a gente e o Bento também é do Ramos então eu fiquei a caráter lá o Milton vai falar falou eu perguntei gente eu não sei o que é mitilo eu não sei o que é eu gostaria muito de saber aí vem o Milton e diz será que é doideri aí então a nossa pergunta Leonardo nós queremos que você disseste mais alguma coisa sobre a fruta se tiver condições de nos mostrar é muito bom eu não vi eu não pude distingui-la agora de qualquer forma nós queremos saber mais sobre essa fruta porque nós já estamos amados nela obrigado Milton vou te falar uma coisa o mirtilo é o blueberry só que dá valor ao que é produzido no Brasil assim eu acho que quem pode falar melhor do que eu eu vou falar algumas coisas relativas a blueberry né mas depois o senhor por favor procura o Laí Ribeiro foi mirtilo o Laí Ribeiro no YouTube ele vai fechar com chave de ouro eu te diria que hoje o mirtilo e o próprio açaí são consideradas são definidas né pelos técnicos pela área médica como as super frutas ou seja o mirtilo você tem várias qualidades de rejuvenescimento de manter a pele com aquela camada de gordura que precisa ter ao longo da sua vida relacionado ao funcionamento cardiovascular relacionado a todo aparelho digestivo relacionado a visão pra que você mantenha a visão mas se eu ficar falando muito isso a gente vai deixar de comer aquela picanha gostosa com cerveja pra começar a meti-lo aí não pode né mas aí na sobremesa da picanha de cerveja tem uma senhora que depois pode ser até feito a visita aqui em Planaltina de Goiás que é a propriedade chamada Ouro Azul a dona Marlene ela faz uma visitação tá depois eu posso até passar ela foi uma das primeiras produtoras de mirtilo aqui da Rota da Fruticultura Rota das Frutas né e ela faz essa visitação e de tanta interesse como o senhor está tendo agora ela abriu os domingos para o pessoal fazer uma visita ela tem até um cole e pague ela tem um café da manhã sensacional ela faz um creme um moço de mirtilo um sorvete de mirtilo que assim dá até água na boca só de pensar de lembrar né assim e o açaí ele é rico tudo isso que o mirtilo tem ainda tem a capacidade do ferro quando eu fui para o Pará a gente estava visitando algumas propriedades em Taumeaçu tem o pessoal de origem asiática os japoneses a primeira a primeira cooperativa que funciona no Brasil que funcionou no Brasil e está funcionando há mais de 90 anos sabe bacana que a canta a gente foi fazer uma visita lá e pessoal a gente vai fazer um almoço e depois vai ter uma degustação de açaí eles falaram ó vocês que não estão acostumados não comam tanto que pode pode fazer mal e vocês vão dormir aí eu olhei para ele e falei assim não você está de brincadeira acho que isso não vai eu estou acostumado isso não vai acontecer comigo eu comi esse açaí é um açaí diferente eles comem salgado com carne seca com camarão seco com tapioca daí eu comia aquilo na volta no meu ônibus parecia que tinha havido um dilúvio todo mundo dormindo porque é uma é uma alimentação tão forte tão forte que sustenta e a pessoa cai no estado de digestão vamos dizer assim de recuperação mas é muito bom tanto é que é a base alimentar do povo do norte do Pará do Amazonas tem qualquer supermercado não qualquer não tem supermercado olha só essa época do ano aqui em Brasília está iniciando a colheita ou seja se o senhor for hoje no supermercado você vai encontrar o mirtilo da Blueberry peruana e argentina agradecimentos ao nosso palestrante Leonardo Frias Barbosa Leonardo você vai receber um certificado de participação no nosso Rotary Clube 5 de dezembro e vai receber virtualmente num futuro que a gente espera que seja próximo receberá em papel também pela sua brilhante participação com a sua palestra muito importante muito importante mesmo muito obrigado aí por ter nos proporcionado essa tarde de cultura aqui e eu devolvo a palavra a você Leonardo por seus agradecimentos finais agradeço o senhor a todos do Rotary e agradeço e fiquei muito exangeado pelo convite e assim o que eu posso contribuir é com meus conhecimentos acho que o que tem mais valioso na nossa vida são os conhecimentos que a gente pode repassar não só para os amigos para a família para o bem-estar social vamos dizer assim estou à disposição precisarem podem entrar em contato comigo o que pode desencadear desse tema são vários outros temas eu procurei eliminar todos os termos técnicos macro e microeconômicos para fazer um nivelamento para que todos pudessem entender com simplicidade mas debaixo tem um guarda-chuvo de várias informações muito elaboradas e precisam ser tratadas de maneira singular vamos dizer assim estou à disposição obrigado que Deus abençoe obrigado eu aproveito agora são uma hora e 36 minutos saudando o pavilhão nacional e batendo o sino eu dou por encerrada a nossa 50ª reunião tipo seis minutos já trazem mas muito bem vários que está uma delícia te ouvir do it